Eu parei aqui na estrada e tinha um restaurante, vim aqui e pedi uma, eu nem sabia o que que era, então eu tiro a foto, tirei a foto do prato, né, pedi e aí sentei aqui que tava, tem um restaurantinho. E aí veio um prato, cara, que é um pastel, igual do Brasil, mas gigante, ó, ó o tamanho do pastel, cara, cara, nunca tinha visto isso. E o, cara, já pedi dois pra viagem, já faço um enroladinho desse dois aqui pra noite, vamos ver o que gosto tem isso aqui. Mas é um pastelão, igualzinho do Brasil, amassa tudo. Puta, vou ficar fã disso aqui. Preciso agora saber o nome pra pedir. Obrigado. 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 Obrigado.